Apedida a Apedida 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 O? Nhi-chan, vamos lá? Ou vamos fazer? Apedida Então, a comissão é R$20 Você Você, certamente, é o Tomatomato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Viva! 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 Um...もうちょっとね... O meu irmão, você é muito engraçado, né? Não, não se preocupe. O meu irmão, você vai ver? Ou você vai fazer isso? Ok? Então, a quantidade de R$20. Você, certamente, é um tomate... O que é isso? Viva! 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 Toi, First time I get you getting tired... ? Brother, I don't like it. Wait, don't come here. A CIDADE NO BRASIL 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 O? O meu irmão, vamos lá? Ou vamos lá? O que é isso? É... Então a câncação é R$20 A CIDADE NO BRASIL NEM HA A HAH HA! HA AI HA AI HA AI HA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um pouco triste, mas eu ganhei para ganhar sua vontade. É um bom dia, então eu vou levar para o próximo lugar. Agora você tem que ir para o Tomatomato. Tomatomato? Entendi. Vamos lá, irmão! Então, isso é o Guilherme. Vamos lá! Então, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.